O alvo está aqui assim, 15 metros, caçadora, minetinha de 1 por 5, e o fumo da coquilha da CO2 Brasil 6,35. O alvo está aqui, 15 metros, caçadora, minetinha de 1 por 5, e o fumo da coquilha da CO2 Brasil 6,35. O alvo está aqui, 15 metros, caçadora, minetinha de 1 por 5, e o fumo da coquilha da CO2 Brasil 6,35. E aí, 15 metros, caçadora, minetinha de 1 por 5, e o fumo da coquilha da CO2 Brasil 6,35. parece que o chovo feito na coquilha, tá chovendo, tá chovendo, vamos rapidinho olha só isso aí, 15 metros e aí e aí e aí e aí e aí